A Prefeitura de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, publicou uma retificação referente a um dos três editais de concursos públicos, a fim de preencher 212 vagas para determinados cargos. A avaliação será em prova objetiva para todos os cargos, prevista para os dias 13 e 14 de abril de 2024 e 21 de abril de 2024. Os concursos públicos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por período igual.